Eita, perdemos só um lobeiro e um hobgoblin. Pegar a reposição que a gente vai precisar. Periga ancestral de Valaya. Aos vencedores dos espólios. Podemos usar um jeito de cura de Valaya estar sob nosso controle para o desespero dos Dawey. Se quisermos pisar um pouco mais forte no calo, podemos desfilar e blá, blá, blá. É, cara, definitivamente vou pegar pra gente esse daqui. Reposição em território estrangeiro. Esse é muito bom. O bálsamo curativo de Valaya é uma runa protetora que foi usada pela primeira vez para proteger os Dawey da magia hostil, a qual era exposta durante as incursões dos poderes destruidores da realidade. Névoa enegrecida. Fazu danos combatentes, forte contra unidade de 25 homens ou mais. Defesa cor-par-corro mais 5, essência física 10% para todo mundo. Perguntei se eu quiser acampar aqui ainda não, velho. Vou ficar aqui quietinho no pico dos Yetis. Para repô. Próximo turno é recruta que eu perdi. Agora, para quem que eu vou deixar essa belezinha aí, velho? O ácido cagote consegue usar essa daí. Vou deixar ele só mais forte do que ele já está. Tem que ter esse manto de pedra que eu não estou usando. Não sei, não sei. Não, põe esse daqui. Manto de pedra é talismã, né? Põe o manto de pedra também. Vou deixar ele roubadaço. Agora cá estou eu repondo nas terras de Sheeran. Você? Para cá não tem mais nada, velho. Cidade do Grizzly. Só para cima aqui. Vem para cá, a gente pulou para cá no próximo turno. Só uma ordem em público-milde aqui. Ajudante, reduzir manutenção, armadureiro. Tá porra, velho. Assim de graça? 20 armaduras e toma? Que isso, cara. Nossa, um cara desse com o herói lá, Rob Goblin, você reduz a manutenção em 35%, cara. Eu não vou fazer isso porque eu já deixei ele no exército muito bom lá, mas... O combo é esse, velho. Supervisor pega esse negócio de Rob Goblin e Rob Goblin foi de graça no exército com o herói, velho. É, vou botar esse aqui, velho. Ajudante, achei o melhor. Contar com o serviço de uma pessoa excessivamente detalhista é bastante útil na guerra. Malutenção é menos 5% e o custo de recrutamento é menos 15%. E aí, já que eu reduziu o custo de recrutamento, a gente recruta de novo. O que é? O que é? Não tava 4 turnos? Ah, não, está 2. Quanto que falta ali para a gente fazer a bagaça? Mais um turno. Vamo lá. Cara, a gente tem muita influência. Não o suficiente para comprar um cargo e comprar o lado de cima depois. Mas a gente tem muito. Acho que está com 700 e pouco. Um cargo é 300 e o próximo é 600. A gente precisa de pelo menos 900. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Sai de essas terras malditas aqui Só porque eu preciso recrutar Tá vindo um ser humaninho aqui Porém ele não consegue atacar nesse turno, ele tá com marca de Vanesh Vou deixar você ter a honra de levar esse bichinho pra cá Vectatron Esse aqui é o que você perdeu. Uh, três turnos. É que eu não tenho três turnos, mas... Uh, interessante. Aqui é a capital do Grizzles. Questão de tempo até de cair. Vamos gastar aqui a bagaça em Baradur, para a gente não esquecer. Porteiro... Só um segundo. Um... Dos... Um... Um... Pronto Tecnologia, não sobrou muito matéria-prima para gastar para ir onde eu queria, nem armamento Como é isso que a gente aumenta a renda de pilhagem e devastação, vai? Para pegar mil de matéria-prima eu vou lançar uma tecnologia que eu queria lá Você amiguinho Pode colocar, deixa-me ver Eu estou no limite da minha infantaria de anão, né? No limite de muita coisa Acho que vou ter que acabar fazendo um negócio em Zulfborn mesmo para acelerar a produção de armamento Vai ser esse daqui 1.200 Aqui mais 150 de armamento por turno, ajuda pra caramba Vamos perder bastante matéria-prima aí, mas vai valer a pena Cara, dá para pegar aqui, hein? 300 aqui, aí vai liberar dois Dois distritos E dá para fazer uma confederação, eu vou salvar antes de fazer isso Porque senão vai dar bosta E eu vou confederar o Zatã Porque o Astragoth está brigando com o Gris Se bem que, como o Gris já está quase morto Acho que nem compensa mais confederar o Zatã primeiro Acho que o próprio Asgore vai ser melhor É, acho que vou pegar ele Ó, vamos lá Vamos ver se vai dar certo Então vamos pegar esse distrito aqui Deixa eu ver qual que é melhor Custo de construção reduzido para cada centro de indústria É, eu quero esse daqui Também dá controle de todas as províncias E agora a gente pega esse da... Deixa eu ver Esse daqui Confederação com a legião de Asgore Até travou o jogo Nossa, agora é... Agora é o que lute para conciliar tudo isso daqui Vamos lá Esse turno vai demorar um pouquinho, gente Deixa eu ver se o acento passar para mim Oi, pai Sim, aparentemente todos os acentos dele vêm para mim Muito bom Esse amiguinho aqui eu não vou usar ele, velho Tá, porque o cara tem muito herói no exército, mano Não sei nem o que fazer primeiro Acho que a primeira coisa é me livrar do exército do cara que eu não vou usar, né Menos das unidades que eu não tenho limite É, ele mandou um goto aqui ali, mas eu também não entendi não Ah, pode ir embora vocês também, vai, tchau Esse daqui eu acho que eu vou manter Só dois magos no mesmo exército não faz sentido Não tem nem porquê Você pode deixar Temos mais algum nome de senhor de exército? Não, mas tem um monte de nome de herói Tipo José O José foi Mas bem que tem um nome para... Deixa desse aqui então Tem um nome aqui para centauro Nicolas, o corno, até sei de onde que vem essa referência Aí tem esse daqui Arraste, servo de... Arraste, servo de... Arraste, eita Arraste Capitão Nascimento Esqueci mais alguma coisa? Arraste, servo de... Cara, eu vou usar vocês só para fechar esse cerco aqui, que falta No Grizzles Aqui em cima aquele cara se vira Tá Eu vi que minha matéria pré-aumentou bastante a produção Mas vamos dar uma olhada geral aqui Não sei quem pode tirar daqui Tira esse daqui Se bem que se não, esse aqui deixa Aqui Tira esse Tira esse aqui Tira esse aqui Quartel Infernal Produz a manutenção da Guarda Infernal Bom, esse daqui Aqui também tem outro marco Torre Esfolada Controle para a outra facção Provinça de Jacentes A Torre Novo Esfolada já foi palco de muitas, muitas atrocidades Como fica evidente pelo próprio nome Então vou tirar esse daqui Colocar a guarnição Pois é, agora está 90 por turno a Influência Só com o Federal Zatã e adeus O problema é esse daqui, né? Se bem que não está dando penalidade de relação Então está de boa E como a gente tem o assentamento militar Estamos reduzindo em 8% a nossa malutenção Pera, ele já pegou ali embaixo? As ilhas? Pô, esse cara é um lindo, né? Nossa, olha essa poluição aqui Agora realmente Chiqueirópolis parece Chiqueirópolis Caramba Só falta mandar alguém pegar essa galera aqui Carum Renda de tarefas comerciais 50% Cacete, velho É muita coisa, mano Pra um marco level baixo, assim? Ira do dragão Reposição pra toda facção Muito bom Tem alguma coisa nessa facção que é ruim, velho? Estou ativo de achar, velho Olha lá, na busca Tem uma busca por Marcos para a facção Onde que é mesmo? Ah, tá Ah, tá Dá pra puxar aqui pra baixo Cara, não sei se tem de Marco Bocagem de interesse Apareceu a porta do bastião Portaleza sombria Sei lá Sei lá Tá estranho Eu acho que vai explodir no próximo turno Mas Eita que agora abriu um leque de possibilidades aqui, velho Para ser honesto Eu preferiria estar na raiva É feito Não Você vem antes de mim como um penitente Isso é muito bem A escuridão vem O que é isso? 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 Hummm Né Seria uma boa, né velho Porque eu acho que ele não pode confeder a gente Seria realmente muito zoado É tipo jogar multiplayer Imagina no multiplayer Você vai poder confederar com seus rivais? Quebrado O que é isso? O que é isso? Quebrado Tá Agora atualizou Nossa velho Tava 3 mil aqui velho Nossa cara Vamos lá Vamos lá que Nossa O que eu vou fazer aqui agora velho Vou ficar devendo trabalhadores Apenas Ficarei devendo trabalhadores Eu vou colocar para essas províncias Receberem o que elas precisam O que eu posso passar aqui é 300 por hora 200 dessa E só Então eu tenho 500 Com 500 dá para eu colocar 300 aqui E 200 aqui É o que dá por hora 69% de eficiência Eu diria que é o número perfeito Então Não precisamos nem mexer nisso velho Agora nos armamentos que quebrou velho Esse me quebrou de formas Incríveis Ah eu vou tomando atrição cara Eu não aguento mais ficar nesse lugar velho Tô sucuindo a turno aqui já Mas normalmente a gente vai resolver com isso daqui ó A gente precisa fazer a tecnologia estocagem Qual que é essa? Para aumentar a produção de armamento de algumas regiões O que a gente pode fazer é se livrar de algumas unidades de infantaria Eu vou vou solucionar Eu vou solucionar Esse tipo de guardagem Isso vai virar Vou me ir embora Dûm sensitivo Da agáiia Abarah A essas questões Abarah Seu domínio sobre a 100 do grande cifador da torre Dzar considera o seguinte benefício neste turno, mais um de capacidade de unidade para o destruidor Kadai. Ok. Esse herói me atrapalhou bonito, né? ... Não, deixa eu tirar esse cara daqui, que está pesando o armamento. Aproveitar, né, já que tava aqui do lado. Tá sendo mago da morte, morte eu não tinha ainda, então tá sendo certo. Avanrag! Abdaal no Kru, Dasha no Kru. Você vai colocar a guarda do templo. Esse ser protege o templo de Rashut com uma determinação inabalável. Resta saber se é pela sensação de dever cumprido ou pelo medo das recuções sumárias em caso de falha. Então né, acho que o cara pegou todos os tores dele apenas. Abdaal no Kru, Dasha no Kru. O Kru, Dasha no Kru. É, esse cara aqui eu tô montando ele pra ir lá pegar o exército que falta, velho. Por isso que eu tô pegando a ex-elite das elites aqui. Ninguém pode me ajudar a ex-elite das elites aqui. Acabou e eu não tô mandando nenhum, né? Ainda tá o mesmo? Quanto tempo falta pra chegar isso, gente? Cinco? Ficou falha no próximo turno? Por quê? Avanraga... Assumindo o equipe de Anka no Kru! Tô de boaça aqui, velho. Avanraga... 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 Qual a vossa? Tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Tira esse cara aqui. Esses daqui. Já deve dar uma resolvida na questão do armamento. Eu vou ter qualquer assim que mandar todo mundo embora. Estão causando trânsito. Cara, eu acho que veio pra mim até um que ele melhorou na forja. Eu não tinha aumentado a capacidade aqui. Ou é por causa do assento que eu peguei lá. Tá, me livrei de um monte de unidade aí que estava consumindo armamento. Eu acho que vai resolver o próximo turno. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tira, Blue. Autoridade natural. Mesmo que você o garantiu, eu vou ter que ser fechado. No total, porque vai dar mais de 250. Caiu na bait, hein? Pera, eu vou só resolver isso aqui. Tem maiores preocupações. Além de você, Katai. Tem maiores preocupações. A Valkia segue apanhando todo turno. Aqui, tem maiores preocupações. Lá vem mais um full stack. Cheguei aqui! A CIDADE NO BRASIL Estranhos de toda ação. Há o Jarrick! Há desesperação em sua vida pitiful. Há desesperado! Há desesperado! Há desesperado! Vamos ver, né? Acho que vou acabar indo indo em Kataik mesmo para causar um pouco. Como é que eu posso buffar do seu exército? Acho que os atiradores. Você está com uns bons, esse exército aqui. Treinamento de disparo. Treinamento de disparo e recargo de modo que se tornem automático é um caminho certo para a vitória. Pois assim o inimigo estará sob fogo constante. Munição mais 10% e mais 8% de força de projéteis para as nossas fatarias à distância ali. É então, eu tenho que pilhar para ver se tem coisa do Rob Goblin que eu não vi até agora. Eu não preciso mais substituir para mandar um senhor embora aí. Eu não preciso mais substituir para mandar um senhor embora aí. Eu não preciso mais substituir para mim. Eu não preciso mais substituir para mim. Esse exército está muito fraco para fazer qualquer coisa aqui, velho. Eu acho que eu só vou deixar você aqui embaixo, para quando você quiser o outro você passar a seguridade para ele. Homem de apartamento de disparo e veja o final. Qual é a senha tem instrução pela armadura de terror? Eu não preciso mais substituir para você. Mas eu tenho uma autoação pela armadura de terror. Eu tenho uma autoação pela armadura de terror. E agora eu sou uma roubada de terror. Vá ter uma rotação da armadura de terror. Eu estou exatamente no primeiro lugar. Estou com 500 disponíveis para colocar aqui. Os caballadores podiam funcionar que nem os da Bretonha, já pensou? Que limite camponês para recrutar tropa de operário? Que limite camponês para recrutar? Que limite camponês para recrutar. Daria para colocar. Muita gente vai ficar tiltada, mas daria para colocar, tranquilo. Põe isto aqui. Manufatura de ferramentas, máquinas mineradoras dos anões do caos reforçados por feitiços demoníacos e milênios de experiências e escavações são incompreensíveis para o mundo externo. Boa noite. Passagem do Titã. Podia deixar para filtrar aqui também, seria interessante, acho que dá para ver aqui na verdade. O outro que está produzindo de matéria-prima? É. Gashkadrak. Coloquei a província de Gashkadrak. Esse aqui é a minha que produz mais. Eu vou colocar um povoado desse para a fábrica, para poder colocar aquele negócio de aumentar a produção. A gente vai precisar de matéria-prima adoidada. A gente vai precisar de matéria-prima adoidada. Por que... A gente vai precisar de matéria-prima adoidada. Se você luta... Amo, simplesmente... Raide! Sim! Deve ser honesto. Eu queria ir raideando. Eu estou indo todo o caminho Beleza, tudo igual. Revolução industrial. Sangue, suor e cadáveres. O preço que se paga pelo progresso, rápido e constante. Cuso de construção menos 15% para construção de povoado e fábrica. Tempo de construção menos 1% para construção de povoado e fábrica. Ok. Tempo de construção menos 1% para construção de povoado. Olá Nélio, boa noite, bom descanso e vou lá pela presença. A gente precisa acreditar que a facção de Nergo está recrutando a mesma coisa em todas as cidades. Não, mas você ganha no death por ciclo, mas você tem que fazer a construção, né? Não tem como você ganhar por ciclo sem a construção. Beetlejuice, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Tchau. 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 E lá vem ele. E lá foi ele. Mas só 139 por isso, mano? Aceita, vai. Não, esse tiro. Aconteceu? de alta do ano, sabe? Novas contratações aí, novos ciclos. E aí, mais um grupo de trabalhadores mortos-vivos aqui também, né? Reserva oculta, através da nossa campanha de segurança interna, veja, mate e separe. E aí, tornou-se evidente que há um radical descontente nas fileiras da Guarda Infernal, desviando armas em prol de propósitos nefastos. Talvez seu objetivo em vão obviamente seja desafiar a ordem natural. Como era se esperar, fizemos do aspirante a traidor um exemplo adequado e agonizante para os demais, mas desaceleramos seus planos de recrutamento. Se bem que um verdadeiro servo de rachute não tem nada a temer. Tem que ser, né? Tem que ser o nosso querido... Nosso querido patriota aqui, ó. Tem que ser. Cara, eu vou fazer vista grossa. Normalmente vai se resolver já já. Espera aí, rapidão. Tchau, tchau. Tchau. Mas a gente já viu o tiro do morteiro na Silvânia, não viu? Quase certeza que a gente viu. Olha o tanto de habilidade que a gente tem de exército aqui. Armadura do Desdém, Sangue e Natifogo, Coler de Zar, Ruínia de Rachute, Bateria do Tremorror... Meu amigo... A gente precisa lutar mesmo? Eu acho que não tem necessidade, cara. A gente já sabe que vai ser um massacre absurdo isso daqui, velho. Tá bom então, velho. Vamos lá. Nossa, realmente, olha o tanto de habilidade de exército aqui do lado, velho. Meu amigo... Essa cidade tem um corredorzinho bacana de atacar? Não. Acho que eu vou mandar pra esse daqui, ó. Tchau. Rampinha da festa? Onde? Essa daqui, né? Aqui é onde tem mais. Ah, não. Aqui, né? Aqui, ó. Aqui, aqui. Eu lembrei dessa cidade agora. Aqui. Aqui é o esquema. Não é rampinha, mas... É um excelente ponto de aglomeração isso aqui. Quem tá lá do outro lado ainda? Ah, vocês. Atenção, senhoras e senhores. Vai começar o massacre. Atenção, senhoras e senhores. Vai começar o massacre. O que você vai fazer aqui? Atenção, não se faça Alecão. Atenção! 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 Eu vou quebrar essa bagaça aqui, ó. Não sei nem por onde começar, velho. Eu estou chamando meus amiguinhos aqui, Nat Fogo. Eu estou chamando meus amiguinhos aqui. Eu estou chamando meus amiguinhos aqui, Nat Fogo. O que você tinha? Vamos ver como é essa bagaça aqui do zumbizinho meu. Vamos ver como é essa bagaça de vez no zumbizinho meu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se alcança nem se alcança E aí E aí e aí Fazer um achatinho depois a gente vai Agora que dinheiro tem, exército sairão, pelo menos é só o limite de unidade mesmo que me quebra. Queria aglomerar isso para soltar o morteiro, mas está difícil. É só o nosso cagote lá no meio. Saudades do cortador de giro aqui. Como ouça, jogaram magia em mim, amigo. Gente, acho que eu vou explodir o jogo de um nível agora que eu acho que vai crachar. Eu estou avisando para não falar assim, ah, você crachou o jogo. Se aglomerar, o jogo vai crachar. Até por hora eles são tímidos. Se aglomerar, o jogo vai crachar. Se aglomerar, o jogo vai crachar. Se aglomerar, o jogo vai crachar. Ah, junta mais. Esse aqui está pouco ainda, junta mais. Eu vou crachar o jogo, velho. Tenho certeza. Está l Ivy do chaco. Veio Deus! Veio Deus aqui! Hã? Hã? Vem cá você, vem cá, vem cá, vem cá. tapa! Pode ser vocês três, vai. Morteiro. Ruína de Rachute. Chama e sombras. Martelo. Artilharia. Meteoro de Pegasus. Esse aqui vai demorar para sair com o delay. Foi bonito. Sobrou nada, mas foi bonito. E aí, gente. Então, agora? Aquele erro mesmo se você jogar um negócio na cara dele, as três bolas. Eu acho que ela está no mesmo lugar. Ban Hammer! É assim que eu me sinto quando eu dou banho em alguém. Ih, o morteiro não tinha ido? Ou tinha mais um uso? Armadura que vocês vão precisar, velho. Exatamente, vai um anão e vou pela martela gigante. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. O que é que você quer? Eu não me sinto. 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 Melhor que eu tê. 朱lett Position Aおい do que deus. Primeiro é o Opusosina de vir. Primeiro é o Opusosina de Ingenier. Primeiro é o Opus imateurs. Primeiro é o Opusosina de Potosificar. Primeiro é o Opusosina. Oh e para os Opusoscanos 500 nhm. Como você será? Faltam uns gatos pingados ali só. Quase que o Banhammer veio, hein? Vamos pegar a fábrica. Por que o meu armamento ganhou para menos 89 de novo? Astrapos! Duraco! Astrapos! 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 Pode colocar aqui buff para... Infantaria. Para ser tão eficaz na batalha não basta ter níveis suicidas de coragem e determinação. É preciso disciplina para segurar, investir e avançar em conjunto até o coração vacilante da formação inimiga. Ataco corpo a corpo mais 5, defesa corpo a corpo mais 5 e resistência feitiços mais 15% pra infantilha corpo a corpo dos anões E aqui vamos bufar os centaurinos Armada maldita Os monstros infernais e deformados figuram entre as armas mais eficazes a serviço dos anões do caos sobretudo quando organizados em uma matilha maligna de tropas de choque da destruição Força da arma mais 12% pra retalhadores centaurinos É, pra todos os monstros que estão ali embaixo Não precisa nem ler mais, né? Já tem a foto Moro de vestido mais 12% e resistência física 10% Equipa em vida Eu queria entender o que aconteceu com o maior momento, velho Vou tirar um desse daqui, velho Só pra gente não falhar Até organizar a casa A cidade deve resolver já Aqui, põe aqui de novo Vamos testar um negócio de pilhagem agora Espera aqui, eu tô querendo testar por um tempo já Sete turnos, é um exército ok Pra pegar o povoado pequeno Dá pra fazer um esticago, velho É bom que você pode ficar de boa enquanto ele vai atacando o terror lá, velho Será que se ele pilhar, ele gera mais exércitos? Aí ia ser roubado Espeta geral Prepara os fatiadores, rapaziada Só sai daqui quando tiver picadinho Beleza Pô, a gente só tem um comboio ativo, né? Triste dia Você acha que não aplicou aqui embaixo? Verdade Nem tirando é possível aplicar, velho Nem se eu tirar a parada Tirando a artilharia, eu consigo Tirando a artilharia, eu consigo Daqui a pouco o armamento vai aumentar Ah, tá Até porque entrou esses caras aqui, ó Aí esses aqui pesaram, velho Você pode levar esse daqui pra você Vou pegar um destruidor cadaya, porque sim Já que meu aliado tá fornecendo aí Vou pegar até dois, né? Vou levar dois Morteiro na aliada, aparentemente não tem não, mano Se tem, eu devo estar no limite da artilharia É Só aumentar o limite da artilharia Dá pra pegar um Demônio de ferro Ou um rachacuca de morteiro Eu não sei exatamente a diferença Aumenta a força de projétil Perde alcance Perde munição Ah, Warnrug! Pode tirar esse cara daqui também Vai recuperar nosso armamento aí Esse boi aqui também a gente tá ultrapassado, pode tirar Eu tenho estrangeiros aqui atrás Eu me vou pegar, né? 11 mil dinheiros, o que a gente pode fazer com isso? Depois vamos melhorar a produção, como aqui é canto de mapa não tem nem por que deixar a guarnição ali, está de boa, cadê a região que eu transformei em fábrica, essa aqui né? 1.200, toda hora não sobra um negócio para fazer isso aqui Reposição para todo mundo sim Vamos fazer armamento né, armamento é uma coisa agora que está faltando e não está faltando pouco E aqui vamos fazer essa belezinha aqui Carum, muitos comerciantes e forasteiros montaram armazém permanente aqui, permite aos habitantes locais acessarem uma vasta gama de mercadorias das regiões próximas Capacidade máxima de carga mais 10% para comboios, renda de tarefas comerciais mais 50% Ok É, Zarnagrund é controlada por Zarnagrund Que horror aí velho A função é um processo que reduz ao mínimo as impurezas sem minorar o alto valor do material Querida, Zarnagrund, viraja Esquerda, Milaguerna's strong Não à verdade, eu consiga descrever a point de junk B weekend De novo, Deus nos abençoar dom da sua guide Todos os seus ladoslemisolos explicamчес viagens a 5 a 10! Outros dezoitos Na minha época, mudámosk Amém. E aliados, qualquer um de vocês é só matando esse cara aí para mim, senão está difícil. Boa! Fez uma, hein? Boa! 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 Ó, bem este tiro onde ele causou as nossas cidades ali. Esse aqui tá morto Mais morto no caso O Tongue caiu em sedução Parece que a corrupção vampirica não cai Tira esse daqui, eu vou botar o negócio de armamento E agora, antes que eu esqueça, cadê o pináculo Ganhar joia Só pra evitar dele passar de onde ele não deveria? Só pra evitar dele passar de onde ele não deveria? Eu acho que eu vou declarar guerra nele Que slave já tá aqui em cima da gente Eu tenho exército perto, recrutando Ah, dá pra esperar mais um tempinho, vai Pra evitar a maior dor de cabeça Esse aqui Esse aqui Você A minha subterrânea tem aqui O processo de equilíbrio dos trabalhadores ainda tá rolando Nossa, dá pra ver isso que precisa de 800 ali Ainda Tá indo Isso Isso É Tá demorando muito diferente a튼çãoだ Eu acho que o Zatan cansou de pegar a posição política ali Quero dar uma parada Hummm Legião do Massacre quer atacar Grande Ortodoxia Agora vai Agora vai tudo pro caralho Mas a Valk não tem condições de brigar com essa galera Acho que a Grande Ortodoxia é pra ver se configurou o Kislev Por completo É Não tem mais Cortigerda Hummm Cara, sinceramente, velho Não tava muito afim, não Mas também não queria romper a Aliança Vambora, velho A contravaúde matalocus Tis preta Zula Olá, tudo bem? O pior é que ele é totalmente fora de mão, eu ia subir reto para pegar a relíquia que está aqui nos rios do caos aqui em cima Agora eu vou brigar com a tigela só vai me atrapalhar E eu também vou ter que trazer mais exército ali na minha capital, aí vai atrasar o que eu ia mandar para pegar a relíquia Aí fica difícil Oba, brigado, esse cara veio em marcha do meu lado e já matou ele já E, Astrogotharax? Você é a deus Usa deus, ring O dano de fogo é para você O cara também está confederando A situação vai ficando com mais tensa e dramática cada turno É só a única cidade? Acho que sim, pelo visto A gente está afetando A vitória acirrada Eu já bati bastante Katai para ter que lutar de luz E eu já vi também o tiro de luto bagaceiro aqui, eu botei muita batalha contra a Katai Tá de boa, pode passar por centros aqui Não vai ser a única batalha contra eles Vou tirar esse daqui Pronto, são os armamentos voltando ao normal, hein? Tá aqui eu bufei os atiradores, então vamos voltar aqui Bombardeio sangrento, dos canos das máquinas de guerra infernais dos anões do caos Sai em foguetes estridentes e explosões de magia destruidora bruta Capazes de transformar a maioria em poss... poss... eita Possas de líquido e o resto em bonecos aturdidos Tanto de projeto explosivo, mais 12% Força de projeto, mais 12% Redução de recarga, mais 10% E resistência a projetos, mais 15% para as unidades abaixo ali Zarak Até aqui Pelo visto, se você piliar ele não gera exército Poxa, e agora o cara virou um exército fixo? Porque eu coloquei ele na cidade? Sumiu a duração? Sei lá, né? Não sei lá! Opa! 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 Eu quero te dar o exército Vá cada um! Opa! 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 Mãe! Opa! Aqui de cima, velho Diogros Mais um turno, acaba a caravana Acho que mais um turno é que eu vou ter por hoje, que já é meia-noite Infelizmente Mataria prima por turno Mas é bronca É melhor a cara que carga, pode ser que os cara tente passar aqui, velho Não sobrou dinheiro para remanejar a galera, então eu arrumo no próximo turno O Zulfbar eu já fiz Tava fazendo né, é que eu não acelerei a construção Mas tava fazendo lá Sim Eu fiz no momento que bateu a crise de armamento O recurso de Zulfbar O Zulfbar O Zulfbar É Pra ver se eu vou ter que Fazer amizade com o Slalash Pra ajudar a bater na Cortigerda Que eu não tô afim não, sozinho Quer dizer, a Cortigerda não, grande ortodoxia né Cortigerda não existe mais Mas Que a Valkyra foi só decepção Que recurso é esse que vira armamento? Ferro Ferro vira armamento Mármore vira matéria prima Ouro e joia Dinheiro, normal E o resto é só Redução de recrutamento eu acho Ferro é o mais valioso cara, com certeza Se você conseguir manter a mão de obra Ele é o que vai dar mais armamento Tipo, de cara Nossa, esses orcs foram longe hein Esses orcs estavam aqui na montanha que eu bati nele Tão perto e tão longe Pô, falta só um turno pra confederar o cara lá Vai ficar mais num turno vai Um turno só pra confederar uma menina Pô Ué, cadê o exército de Rob'Goblin? Iiii, será que tem limite? Ahn, estocagem Superexploração da terra alimentará a máquina de guerra Tanto nos tempos De fartura quanto no de escassez Ferro e lenha fornecem 15% De produção de armamento para a província Olha nosso armamento agora Duque mais compra Duque mais castan Duque mais tombe Oh Lord Ofoh Azul! Awamrag! Dom Leth! Akazak! Onde está o Algarab? Onde está o Algarab? Onde está o Algarab? O Algarab? A província do Zogre é feita para fazer recursos, porque... É uma coisa que compensa. Vou falar dos Hobgoblin, né? Vou mandar um comboio aqui de ferramenta também. Mas está retornando... 500 por 6.299. Vamos lá. Ixi, mas eu acabei de gastar tudo. Calma aí. É costume. Vai ter Cris mais não, pô. Está de boa. A Cris era de armamento. Esse aqui está resolvido. Ah, sim. Isso aí. Mas esse é um problema para o Zang do Futuro, né? Eu vou confederar e o Zang do Futuro que resolva. O Zang de hoje não vai resolver. O Zang de hoje não vai resolver. O Zang de hoje não vai dar uma coisa. Eu não quero nada, velho. Acho que eu vou pegar só... Aqui tem um mago de novo. Não, eu vou pegar magos, velho. Pelo menos tem limite, então, de exército que pode aparecer. Você segue vindo pra cá, amiguinha. Dantarash! Gumlech! Tauman-se! Agu! Idu, Vargo! Genit, got! Ah, então. Ali, dois turnos, pra liberar mais um. Eu acho que esse aqui eu tenho que montar um exército de lixeira mesmo, pra ele ir pra ele de frente, montar a cortigela. O problema é que a lixeira só recluta pelo global, velho. Então você pode ir pra cá, até Baradur. A eficiência tá 100% dos lugares. Quanto que eu preciso pra acelerar a construção aqui de Baradur? Quatrocentos. Quatrocentos. Quatrocentos eu tenho excedente. Qual que é o nome dessa região mesmo? Eu não me lembro. Passagem alta. Passagem alta. Passagem alta. Se bem que a passagem alta já tá com acidente, já. Não precisa nem mudar nada, velho. Já tem quatrocentos a mais aqui. Agora a gente precisa de armas. Muitas armas. Isso aí estamos providenciando, velho. É, não tem arma sobrando, né? Eu tô produzindo. Eu gastei pra mandar com combo aí. Mas no próximo turno vai ter sobrado. Aí faremos isso. Milagre a facção do Kairz tá quietinha, velho. Ele tá aqui atacando os ugros. Esse que faz isso. Falando nele. É, ele tá até com os caras aqui, mano. Só de lembrar que existe Grande Impuro e Demônio Glorificado de Nergon. Se arrepender, eu fico feliz de não ter tomado um ainda. É, a galera tomou um bom numa primeira aventura, né? Na primeira sessão tinha lá um Grande Impuro. Mas ninguém foi louco o suficiente de tentar brigar. Que aí ia morrer bonito, velho. Fiz ficha também de Príncipe Demônio já. Tem uma ficha de Príncipe Demônio feita lá. Montei uma de base. Eu achei aquele modelo daquele demônio do Heroes of Storm. Falei, pô, dá pra fazer um Príncipe Demônio com esse modelo aqui, né? Tem uma fichinha lá. Daquele mapa lá que você enfrenta o... O objetivo é o anjo contra o demônio, sabe? Aí eu achei um mod que tinha um modelo do demônio. Aí eu achei um mod que tinha um modelo do demônio. O abismo vermelho, tudo verde Ok, hora da verdade, amigos Estamos lá Vamos salvar aqui Eu vou só fazer a confederação E por hoje é isso O zang do futuro que resolva Armada de zar Explode o jogo Monopólio de armas O segredo de controlar o comércio de armas é produzir mais E fornecer para mais longe do que qualquer outro rival Valor de venda de carga é mais 15% E capacidade máxima de comboio de carga é mais 15% Ah, eu não vou conseguir deixar assim desse jeito Eu vou ter que arrumar esse turno Pera aí Tá que pariu Não, eu vou arrumar a economia nesse turno Pelo menos a economia Será? Não, pô Aquilo lá é bônus da facção dos Zatan Se eu for na facção dos Zatan Vai ganhar o botes Nossa, meu armamento A gente vai pra caralho de novo Tô até vendo já É, eu só agradeço pelos heróis Inclusive pega quase nenhum Ah, está barato Se esse exército estiver forte Eu até mandava pegar um negócio pra mim lá em cima A Shakuga tem que matar o herói Amiguinho, vem pra cá Fica aqui quietinho O tanto de herói O tanto de herói que eu tenho Meu chapéu Tô aparecendo a máquina agora Convenção dos heróis aqui Pois é, duas máquinas Exatamente Cara, eu sei que vai explodir o armamento Mas fica difícil de saber Até eu passar o turno E eu não vou passar o turno Porque eu sei que vai ter batalha Que vai vir nesse turno aí Vou salvar aqui E eu sei que vai ter batalha